A polícia prendeu dois homens suspeitos de furtar uma joalheria num shopping no Guará. O repórter Emanuel de Oliveira tem as informações. Sapeca. Os dois irmãos foram presos no CIA, o setor de indústria e abastecimento aqui do Distrito Federal. Foi cumprido também na casa deles um mandado de busca e apreensão. Essa casa é localizada na cidade de Valparaíso, que fica no interior do estado de Goiás. Em 2018, os dois também foram presos em uma grande operação da Polícia Civil aqui do DF, que acabou identificando uma organização criminosa voltada a roubos de joias e aparelhos celulares em comércios de diversas cidades. Naquela época, a polícia descobriu que o grupo que esses irmãos faziam parte praticou 37 assaltos aqui no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Sul. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 24 de maio deste ano, nessa loja que fica no segundo piso desse shopping, localizado no Guará. Segundo a polícia, a dupla de irmãos conseguiu entrar na loja depois de passar pelo teto de gesso do shopping. Isso através do alçapão do banheiro, que fica ao lado da própria joalheria. Em seguida, seguiram até o teto da joalheria e após o rompimento do gesso, um dos criminosos acessou o estoque da loja e lá fez o limpa. Os dois conseguiram levar joias e relógios avaliados em 3 milhões de reais. As joias ainda não foram recuperadas, mas a polícia conseguiu apreender uma moto, avaliada em 50 mil reais. E segundo a polícia, essa moto foi adquirida através dos produtos furtados na joalheria.